Fala galera! Drops da Bola número 7 no ar, quinta-feira, quase sextou, hein? E a gente tá chegando aqui com as principais notícias do esporte de Minas, do Brasil e do mundo, comigo mais uma vez, o PA. Grande, Brunão. Brunão tá de volta aí, né, Brunão? Ontem você não estava nas nossas notícias, nosso querido de Londres, o bicho foi muito bem, mas vamos que vamos. Quintou, rapaziada, no ritmo quase da sexta-feira e vamos falar tudo sobre o futebol brasileiro. É, e vamos abrir falando do Gemerson, que se envolveu num acidente de carro na última madrugada, ele já estava no ritmo de sextou, né? Foi pra balada, na volta bateu o carro, tava ele e mais um amigo no carro, o zagueiro dirigia, ninguém se feriu, tá tudo bem com o Gemerson, já ia treinar hoje à tarde lá na cidade do Galo. Mas tem notícia legal lá no Atlético também, né, PA? Ah, duas grandes notícias. A primeira delas, Guilherme Arana convocado pra seleção brasileira pelo técnico Fernando Diniz, o lateral Caio Henrique, que jogou no Grêmio, né, o Estado do Futebol Europeu foi cortado. E o Arana vai substituir ele nos próximos jogos das eliminatórias. É, o Guilherme Arana que teve uma lesão de rompimento de ligamento no ano passado contra o Bragantino, num jogo contra o Bragantino aqui no Mineirão. E sofreu bastante na recuperação, oito meses, voltou em abril deste ano. Tinha expectativa de ir pra Copa, não foi por causa da lesão. Exato, não foi pra Copa do ano passado por causa da lesão. E voltou esse ano, pegando o ritmo e hoje já tem boas atuações aí com o comando do Filipão e convocação do Inicida pro Arana. E a outra notícia foi a renovação do patrocínio, né? É, Atlético, segundo o nosso Everton Guimarães, o Atlético vai fechar um contrato de, tá próximo de fechar um contrato de 30 milhões de reais por ano com a Betano, numa duração de quatro anos de contrato, vai continuar estampando aí o nome na camisa como patrocinador máximo do Atlético. tinha outras ofertas de, na sua maioria também, casas de apostas esportivas e a Betano venceu a concorrência e vai renovar o contrato com o Galo para a próxima temporada. 30 milhões de reais por ano, que é o valor recorde, vai ser o maior patrocínio master da história, o maior patrocínio da história do clube. É, e eu queria um mesinho desse patrocínio, a gente resolvia a minha vida. Eu queria uma semana desse patrocínio, já ajudava muita coisa. Agora vamos falar um pouquinho de Cruzeiro. Como o Tiago Fernandes adiantou ontem, Matheus Pereira treinou com o elenco, fez parte do treino junto com o elenco hoje. Então as esperanças para que ele seja relacionado para o Clássico contra o América são bem maiores agora, né, Pé? É, e assim, uma curiosidade, Bruno, é que a rapaziada torcida do Cruzeiro, principalmente no Twitter, na rede social, ao lado, como o pessoal fala, está criando um movimento para o Matheus Pereira ser relacionado e atuar, todo mundo colocando foto do Matheus Pereira de perfil. É, foi algo que chamou a atenção nas redes sociais nos últimos dias aí. Matheus Pereira que se prepara, ele treinou só uma parte do treino, então talvez isso possa significar que, mesmo se ele for, vai ser para jogar poucos minutos e a decisão fica mesmo para o sábado, onde o Cruzeiro divulga a lista de relacionados. É, o Sobrio, a partir do Clássico contra o América, 30 mil ingressos vendidos, a diretoria do Cruzeiro anunciou hoje, a gente tinha falado aqui sobre a questão dos preços de ingressos, mas ainda assim o Sobrio do Cruzeiro comprou a ideia, está prometendo apoiar o time, setor laranja superior que não tinha sido aberto foi a torcida do Cruzeiro abriu, agora também pode comprar ingressos nesse setor e a previsão é na casa do público de mais ou menos 45 mil pessoas, público bom, né Bruno? Domingão, 14 da tarde, um horário que o torcedor está acostumado e ir lá para apoiar o Cruzeiro e que precisa muito dessa vitória, como o América também precisa de um confronto difícil. E quem sabe seja nesse jogo que os atacantes do Cruzeiro saiam dessa má fase, que o América é a pior defesa do campeonato, sofreu 50 gols. A gente tem dois gols por jogo, assim, assustador isso, assustador. Acho que é difícil a gente encontrar um desempenho tão ruim de uma defesa no campeonato brasileiro e que tenha se salvado, né? Para pensar em um América se salvando do rebaixamento, é muito difícil pensar nisso. E para finalizar, Bruno, o Cruzeiro não venceu ainda no Mineirão neste ano. O Cruzeiro teve alguns jogos no Mineirão, foram total Fortaleza, Fluminense, Grêmio na Copa do Brasil, Botafogo, Corinthians, próprio Garantino, seis jogos aí no Mineirão. E o Cruzeiro não venceu no gigante da Pampulha, que é considerado pelo torcedor a casa do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro com dificuldades para vencer o Mineirão, quem sabe o domingo sai dessa zica aí. É, e só retificando aqui, né? A defesa do América é a segunda pior do campeonato. Tomou 50 gols, mas o Curitiba conseguiu sofrer 53. Conseguiu ser pior ainda e é um indício de que, né? O Curitiba, eu acho que, na minha opinião, já foi já muito difícil de se salvar. As duas equipes estão aí indo de mãos dadas para a Série B do ano que vem. Então, a gente encerrou aí o noticiário do futebol mineiro e a gente vai falar um pouquinho sobre o Vanderlei Luxemburgo. O professor ontem caiu, né? Quando se demitiu o treinador. Os jogadores mais experientes do elenco já vinham questionando o trabalho do Luxemburgo internamente. Teve até um episódio de uma discussão com o Bruno Maziotti, que é o chefe do núcleo de saúde do Corinthians. O motivo é, jogadores seriam poupados do jogo contra o Goiás, fizeram um treinamento. O Luxemburgo mudou de ideia e levou os jogadores que treinaram para ficar no banco. E alguns desses jogadores entraram no decorrer da partida contra o Goiás. Bruno Mendes e Rojas não gostaram de ter treinado e jogado no mesmo dia. O Renato Augusto se lesionou naquele jogo e aí o Bruno Maziotti teve ali uma discussão com o Luxemburgo por conta dessa alteração de planejamento, né? E da lesão que causou o Renato Augusto, que é o principal jogador do time. Então, o Corinthians mandou o Luxemburgo embora e está trazendo o Mano Menezes, que já chegou lá no CT para assinar o contrato e comandar o primeiro treino, né, OPA? O Mano Menezes estava no Internacional, né? Tem a questão... O Mano Menezes tem a questão complicada do... O Mano Menezes é um treinador que tem bons desempenhos, principalmente nas Copas. Mas, dentro de campo, ele não entrega uma qualidade, um futebol com muita qualidade. Então, isso acaba incomodando alguns torcedores. Eu acho que o Corinthians faz bem para ele, porque não é necessariamente uma torcida que exige um bom desempenho dentro de campo. Não exige aquele futebol gostoso, né? Exato. Exige mais vontade, exige mais entrega. Isso é mais prioridade para a torcida do Corinthians no geral e a torcida do Corinthians que vai no estádio também. Acho que é bom a gente retratar isso, né? Que o torcedor que vai no estádio ali no jogo, o comportamento vai muito com o que pensa culturalmente sobre o seu time. E sobre o Bruno Maziotti, você falou, Bruno, é bom ressaltar que o seu Chará, o seu Chará Maziotti, ele tem um respeito muito grande dentro do Corinthians. Então, assim, o Anderleiro Xemburgo entrou em rota de colisão com um dos caras mais respeitados lá dentro. Um dos caras que fazem um dos melhores trabalhos do Brasil na área dele e que tem uma relação muito boa com o Renato Augusto, que é o melhor jogador do time. Então, assim, essas questões de bastidores aí foram atrapalhando um pouco o Lucho, além da falta de resultados. Até porque se você tem resultado, eu acho muito difícil de ser demitido só pelas questões de bastidores. É, e os jogadores também estavam incomodados com a grande quantidade de gols que a equipe vinha sofrendo e o Luxemburgo não conseguia solucionar isso. O Mano Menezes talvez seja o nome mais indicado nesse contexto, né? Que ele é muito bom em organizar sistemas defensivos. Então, talvez ele consiga resolver isto, que é talvez o grande problema do time dentro de campo. É, tem até um efeito comparativo rapidinho, Bruno, que é sobre a questão da defesa, né? A defesa do Corinthians ter Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos, que era a mesma dupla que era em 2015, oito anos atrás. Será que o desempenho desses caras são o mesmo do time campeão lá atrás? Então, talvez fosse necessária algumas mudanças. É uma coisa que os torcedores do Corinthians iam questionando e debatendo aí nas redes sociais, etc. Bom, é isso, gente. A gente encerra por aqui o Drops da Bola de hoje. Você lembre de se inscrever no canal, ativar as notificações, dá o like aí no vídeo, mande seu comentário e siga as redes sociais da Band Minas, que estão aí na descrição deste vídeo. A gente vai, mas a gente volta amanhã, tem mais Drops da Bola projetando um final de semana de Galo Cruzeiro América para vocês. Valeu, PA! Tamo junto, Brunão, e até a próxima! Valeu, galera! Até mais!